O presidente Jair Bolsonaro anunciou no dia 18 de maio que motociclistas não irão pagar pedágio em rodovias que passarão por concessão. Segundo o presidente, os motociclistas não pagarão mais pedágio em todas as novas concessões do país. A medida foi divulgada pelo presidente em parceria com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Paralelo ao discurso do presidente, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que já está em negociação. E que pretende desburocratizar e desregulamentar. Na região, o pedágio entre Rolândia e Arapongas deve ser renovado até o mês de outubro. Desde 2016, o movimento Tarifa Zero luta por passagens livres e a liberação de rotas alternativas. Com o posicionamento do presidente, a expectativa é que as negociações sejam mais amplas. Quem aprovou a medida foram os motociclistas. Muito bom demais, viu? Seria melhor. A melhor coisa que tem é a direção do pedágio. Você que mora em Rolândia e faz divisa aqui com Arapongas, precisa passar pelo pedágio ficaria bom? É horrível isso aí. Nós trabalhamos muito para Arapongas, nós temos caminhão que passa lá todo dia quase. É demais, viu? Seria bom então não ter taxa para os motociclistas? Não ter pedágio. Não ter pedágio naquele dia. Nossa, ótimo. Uma cidade como Rolândia, que tem uma empresa de pedágio entre Rolândia e Arapongas, ficaria bom? Opa, fica ótimo, menina. Seria excelente, muito bom. Seria muito bom, excelente. Para cidades como Rolândia, que tem um pedágio entre Rolândia e Arapongas, seria bom? Eu ia adorar, ia ser muito bom. Já pagou muito o pedágio? Já paguei muito. Inclusive, eu tenho sem parar no carro, porque o pedágio é muito caro e a gente tem que economizar tempo também, né? Sim. E quatro motociclistas, vamos ver que se fosse sem pedágio, você economizaria tempo, né? Vai ficar bom então? Nossa, acredito que sim. Muito bom, muito bom. Muito bom. Uma cidade como Rolândia, que tem um pedágio próximo, ficaria melhor essa ida e vinda? Bem mais acessível, porque Rolândia está faltando muita coisa que está fora da cidade. E ficar pagando pedágio é essencial, essa isenção. Os motociclistas agradecem então? Agradece.